A TV Web Cariri, o Cariri Online, aqui ao lado de Pedro Eduardo, ele que faz o segundo ano e também o curso de finanças, né? Eduardo, você aqui fez uma apresentação para as pessoas, as autoridades que vieram observar todo o espaço que você fez José de Alencar. Em que que esse espaço pode te ajudar na evolução do teu estudo, do teu trabalho? Bom, a encenação que eu fiz foi representando José de Alencar, um grande escritor aqui no espaço da biblioteca. É um espaço que influencia tanto na prática da leitura quanto na busca de novos conhecimentos através desses computadores. A escola está diviníssima, fizemos de tudo para que a inauguração saísse perfeita e saiu. A representante do governador Cid Gomes gostou e a gente também ficou satisfeito pelo esforço que a gente fez e por ter saído tudo bem. Foi muito trabalhoso, mas valeu a pena. Muito obrigado. Obrigada também.